Segura pra ele! Semana de amistoso na quinta-feira começa com bola na reapresentação. Um treino técnico em dois toques com o grupo inteirinho em campo. Trabalho de aproximação, entrosamento e por que não? Já valendo disputa interna por posições. Ainda que no grupo tenha jogadores de confiança do professor Fajardo. Fajardo do volante Marcos Pinguim, que no ano passado jogou com o treinador no Vila. O Berlândia é uma cidade grande, o time principal da cidade é o Berlândia Esporte. Então o pessoal quer ver o time na primeira divisão, você vê as cobranças, tanto da imprensa como dos torcedores, que é normal, tem que ter pra não deixar o pessoal acomodado, sempre buscando algo melhor e vamos ir com tudo esse ano pra realmente colocar o Verdão na elite especial do campeonato. Por experiências e referências, o novo grupo pode até se enaltecer. Ainda que com alguns remanescentes, como a CIS, que volta pra casa com a missão cumprida no Nacional de Berlândia, campeão da terceirona. Apesar do campeonato ser um pouco curto, mas foi muito desgastante, mas eu tive uma semana praticamente de descanso, acho que deu pra descansar bem. Mas agora eu tô focado aqui no Berlândia, procurar trabalhar o máximo possível aí, que eu posso estar entrando, não que tenha saído, mas no ritmo de jogo, mas posso estar buscando o mais rápido possível. Por currículos assim é que ninguém no grupo tem dúvida. A titularidade vai exigir até dos mais experientes e bem contratados pelo Verdão. Acho que tá mesclado a experiência com a juventude aí, tem vários garotos novos aí, inclusive tem menino da base aí também, muito bom. E eu acho que o Berlândia fez uma boa escolha, essa mesclagem aí. A gente espera que nós jogadores possamos dar o retorno aí dentro de campo.